Oi, oi! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Que tal um docinho bem simples que muita gente vai lembrar da infância? É conhecido por vários nomes. Quero ver qual o nome que você conhece. Vamos fazer? Para começar, você coloca em uma panela meia xícara de açúcar e uma xícara de amido de milho. Aí, você vai acrescentar 600 ml de suco de noranja venerado. Agora, você mistura bem para poder dissolver todo o amido de milho. E quando estiver dissolvido, é só ligar o fogo para a gente poder engrossar essa mistura. Quando ligar o fogo, você tem que ficar mexendo sempre até ela ficar bem engrossa. Seguindo para não queimar. Agora, já está começando a engrossar. Está vendo? A gente vai endurecendo bem rápido. E esse aqui é o pão. Agora, você desliga o fogo e vamos colocar na vazia. Aqui, eu tenho uma travessinha de vidro. Eu passei uma água aqui nela, joguei fora o excesso só para poder umedecer. E agora, você vem com a mistura e coloca em cima. e coloca dentro. Aí, é só alisar e cobrir com o plástico. Na hora de cobrir, você pode colocar o filme plástico direto em contato com o doce. Espere esfriar e assim que estiver frio, coloca na geladeira aproximadamente 2 a 3 horinhas até ficar bem firme. Aí, a gente vai para a próxima etapa. E depois de ter ficado na geladeira até ficar bem firminho, é hora de desenformar. Você vem aqui para desligar nele. Pode usar uma facota ou até as mãos mesmo, porque é bem simples para poder desenformar. aqui, vou colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Essa opção pode ser feita tanto com coco ralado ou até com açúcar cristal. Agora, desenforma. E agora, é só cortar para formar cubinhos. Nossa! E depois de tudo cortadinho, é só você pegar e passar ele empanadinho no açúcar ou no coco. Vou fazer as três opções. aqui, eu tenho coco. Também a opção no açúcar cristal. E no açúcar de confeiteiro ou açúcar empalpado. Acredito que pelo fato do açúcar empalpado eu tenho um pouco de amido. Ele fica um pouquinho mais cedo. E aqui, estão as três opções. Há também, quem prefira ele, puro, sem passar em nada. Aí, fica a sua escolha. E olha só que delicinha! Você viu só como é super simples e bem rápido? Hum! Fica também com uma carinha maravilhosa. Das três opções, eu gosto bastante de passar o coco porque ele fica bem sequinho. Com o açúcar de confeiteiro, ele dá uma derretidinha no açúcar, sabe? Mas, fica a seu critério para você fazer aí da forma que mais dói. que eu espero que você tenha gostado dessa receita. Hum! Tem realmente aquele gostinho dos docinhos que a gente comia quando era criança. E aí? Qual o nome que você conhece? Um beijo grande no seu coração! Tchau, tchau!